A escolha pelo concurso público, pela carreira pública, foi uma luz mesmo, assim. Alguma outra pessoa falava, meu padrinho falava, faz concurso, faz concurso. Para a minha filha, ela tem hoje 12 anos, né? Acho que a vida inteira dela foi acordar sábado, domingo e ver o pai na mesa disso tudo. Se eu não tivesse feito as metalícias, eu estaria querendo que saísse a oportunidade de novo de fazer. No momento que eu tomei essa decisão de assumir o concurso, foi meio que na contramão do mundo aí, do que a gente via, né? Que as pessoas forjam laudos e fazem, sei lá, com chá para poder aposentar, comigo, o que seja. Eu já não me via nessa situação e com certeza foi a melhor decisão que eu tomei e foi isso. Eu escolhi não lamentar, escolhi fazer o que pudesse ser feito com o que eu tinha em mãos. Ainda sigo até o momento dessa forma. Você chegar lá na frente e olhar para trás, vai ver que valeu a pena fazer, com certeza. Eu não me arrependo nem um minuto. Meu nome é Rodrigo, Rodrigo Costa, tenho 40 anos, nascido em Goiânia, criado no interior. Hoje sou servidor do Ministério Público da União, técnico administrativo. Tenho algumas aprovações, entre elas a Justiça Federal, no TRF da Pera Região, que eu fiquei em primeiro lugar nas cotas, Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas do Estado, enfim. Eu sou graduado na área de tecnologia, né? Tecnologia em eletromecânica e pós-graduado em Contabilidade Pública e Auditoria. Fiquei uns dois anos sem estudar, entre o curso técnico e a faculdade, que eu estava em uma empresa que eu tive que mudar de cidade, não deu para conciliar os estudos. Aí voltei e concluí. Só que a partir de então, como eu já tinha começado a ter um pouco de perda da força muscular, eu já estava terminando a faculdade meio que para concluir e poder fazer concurso na área de nível superior. Eu tenho uma patologia, né? Chamada distrofia muscular progressiva. Isso afeta a parte da sua estrutura esquelética muscular como um todo. A proteína deixa de atuar em determinado momento e a gente vai perdendo as forças. Primeiro comecei com as pernas, braço, né? Tronco, toda essa parte. Eu estava na transição entre o curso técnico e a faculdade. Onde pegou mais pesado mesmo, eu estava nessa empresa que eu disse, uma multinacional que eu trabalhava. E assim, comecei a enfraquecer rápido em determinado momento. Foi muito difícil para a gente, porque foi assim, a gente, eu nunca nem tinha visto falar nessa doença. E foi enfraquecendo, foi percebendo aquilo nele. Aí um dia ele, os dedinhos dele foram ficando espichado, foi ficando fraco. Ele falou, não mãe, hoje eu caí na escola, lá no Cefete, hoje eu caí. É que foi deixando a gente preocupado. Estudando lá, né? E aí ele começou a sentir. Às vezes ele caía. Tinha uns meninos que ainda achavam que ele era menino mole, sabe? Mas a gente sabia que não era, sabe? E aquilo, ele foi piorando. Ele ia, ele arrumou um emprego assim que ele trabalhava, tinha que subir escada. Por resto, ele não estava, assim, estava sofrendo muito para subir escada, né? Isso há mais de 20 anos atrás. Eu tinha 17 para 18, quando começou. E foi complicado, né? A gente nunca sabe o que está por vir, né? Não tinha um prognóstico muito bom, só falava assim, não tem cura. E é progressivo. Aí você passa aquele filme na cabeça, né? Como é que você vai se virar com isso? Como é que, quanto tempo de vida você tem? Começa a pensar em tanta coisa, né? Então, eu fiquei quase seis anos encostado pelo INSS, né? Afastado. Ainda vinculado à empresa anterior. Mas, nesse meio tempo, foi onde eu fiz a faculdade. Foi onde eu vi que eu precisava sair daquilo, não depender daquilo, de perícia, de favor, de médico e tudo. Principalmente, a dificuldade era baseada em um salário mínimo. Era sempre muito difícil para pensar numa vida dessa forma, né? Com a saúde exigindo e a gente, né? Então, eu procurei terminar a faculdade e estudar para o concurso nesse intervalo. Logo que eu passei na Caixa, eu descobri. Eu tinha cancelado o benefício uns dias. Fui ver o que era e tinha me aposentado por invalidez. E eu já estava aprovado na Caixa. Eu precisava reunir a documentação para tomar posse. Porque eu cheguei na INSS e falei, olha, problema do benefício e tal. Não, você está aposentado. Falei, não, não quero aposentar não. Pode tirar que eu vou trabalhar, vou assumir o meu cargo. E hoje eu vejo que as pessoas com deficiência que estão na iniciativa privada sofrem demais. Porque as empresas colocam mais para cumprir cotas mesmo. Não está interessado se a pessoa dá conta de fazer o serviço. Ele importa é cumprir a cota para não ser multado, coisa do tipo. E eu sabia que no serviço público, não sabia, imaginava que no serviço público poderia ser diferente. Foi isso que eu procurei buscar, né? Até hoje, assim, até pouco tempo atrás, eu não tinha nem, no final de semana, hábito, acordar no escritório, estudar. E ali ficava de manhã, de tarde, de noite, uma paradinha para poder almoçar ou para poder levantar as pernas um pouquinho por causa do inchaço e tudo. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo meu pai estudando, toda vez em feriado ele estava estudando, em qualquer dia da semana ele estudava. Era trabalho, me ajudava com a senhora a fazer escola e começava a estudar. E, assim, virou rotina, né? Ela certamente abriu mão de muitas coisas também, da companhia do pai, da presença e tudo. Mas ela vê também o que eu posso proporcionar para ela hoje, assim, entendeu? Hoje ela está no colégio militar, mas até ano passado ela veio em escola particular. A gente sempre procurou priorizar isso, né? O estudo dela, incentivar. Na época de concurso, eu falo que ele parece um cientista louco. Sabe? Então é cabelo bagunçado e fica, passa lá no cabelo e faz... Eu falo, meu filho do céu, quem vê você assim pensa que você é um cientista louco. Mas é a forma que ele encontra de concentrar, de estudar e se dedica. Sábado, domingo, feriado, não tem festa, não tem nada. Não tem quem tirar ele de casa. Conheci o Estratégia do Concurso, acho que no ano de 2016. Peguei a comprar curso avulso, né? Então não tinha essa possibilidade da vitalícia, enfim. Então precisava ter alguma coisa mais focada, em questões, né? Que não era algo que eu tinha muita prática de fazer. Então o estudo passou a ser essencialmente por questões e os PDFs mesmo, pra poder tentar chegar no nível das bancas e da concorrência, né? Precisava evoluir o estudo pra poder conseguir bons resultados de novo. E aí em 2019 saiu a assinatura vitalícia, como algo assim bombástico, né? E único e tal, e bem diferenciado. E eu resolvi investir, porque eu já tava aprovado nesses concursos da área de tribunais. bem classificado, né? Em alguns deles e não via perspectiva de nomeação, uma série de coisas, enfim. Uma das grandes vantagens da vitalícia é, assim, você ter acesso a ela em tempo real, né? Acabou de lançar um material pro concurso da Receita Federal, que seja, agora em 2023, acabou de ocorrer. Você tem o material todo lá, sem necessidade de investir nada além do que já foi feito, né? Então, é tudo, qualquer hora que for de mais novo, moderno, tá lá. As aulas ao vivo que os professores têm, depois edita, vai lá pra sua área do aluno. Então, assim, é como se estivesse assinando um curso novo a cada momento, né? Eu acho que se eu não tivesse feito, eu teria me arrependido. A motivação aqui pro pessoal que tem alguma dúvida em relação à vitalícia é que me permitiu chegar até aqui muito, foi em relação a essa tranquilidade que a vitalícia te passa e o material tá lá, tá sempre atualizado. Ainda que não seja pra concurso, você tem sempre uma fonte ali, inesgotável ali, de informação atualizada e tudo. Eu vejo várias possibilidades ali em relação a ela. É um investimento que valeu e continua valendo a pena, na minha opinião. É um investimento que valeu e continua valendo a pena, na minha opinião.